Um minuto. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito Boa tarde amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro 1400, a emissora da Fraternidade, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Boa tarde amigos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Muito feliz de estar com duas pessoas muito queridas, mãe e filho, já bem conhecidos aqui, já frequentadores do Falando de Espiritismo, da nossa querida Marta Batista, que inclusive é o programa que começa imediatamente ao vivo também, após o Falando de Arte. microfones abertíssimos para vocês, uns queridos Ivonete Valente e André Valente. Seja super bem-vindo, Ivonete. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. É uma grande oportunidade que nos foi presenteado mesmo. Então, um bom dia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e que Jesus nos ilumine. Com certeza. André Valente, microfones abertos para você, meu amigo. Uma boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde a todos os ouvintes. É uma felicidade imensa. É uma honra mesmo estar aqui com vocês. Maravilha. Muito bom receber vocês aqui no programa Falando de Arte. Para quem não sabe, André Valente e Ivonete Valente. Eles são aí os autores de três CDs, Pelos Caminhos de Nosso Lar, volume 1, Pelos Caminhos de Nosso Lar, volume 2 e volume 3. Já prometeram vir aqui no programa Falando de Arte para fazer o lançamento do volume 4. Pelo que eu soube, ele já está aí quase saindo. Maravilha. A gente vai conversar muito, mas antes eu tenho que informar ao ouvinte que esse nosso programa é totalmente interativo. São 2 horas e 4 minutos. Estamos aqui ao vivo na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos ao vivo também no Facebook da rádio, em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Então, entrem lá no Facebook, cliquem lá para assistir ao vivo essa transmissão e verem aí esses olhares carinhosos, essa família bonita que a gente está tendo a oportunidade de receber aqui. Menos eu e Marcelinho, não é Marcelinho? É uma família também, mas não somos tão bonitos quanto os dois. Mas estamos aqui. Compartilhem o programa, obrigado. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de escutar as músicas. Eles vão cantar aqui ao vivo. A gente vai tocar a música do CD. Tem de um tudo aqui no programa hoje. Então, carinhosamente, eles estão também doando dois CDs para a gente sortear aqui. Pelos Caminhos de Nosso Lar, volume 1 e Pelos Caminhos de Nosso Lar, volume 2. Com músicas maravilhosas. Liguem para cá em 3386 1400. Que a Sheila está ali ansiosíssima esperando sua ligação. Mandem também recado para o WhatsApp para 21 984867633. que o Marcelinho está aqui de prontidão para responder a todos. E vamos parar de ir. O Marcelo Gonzalez ficar só falando. Vamos começar o nosso quadro Entrevistando. Entrevistando. Muito bom receber vocês. Óbvio, né? Eu vou respeitar a hierarquia. A André não se incomoda não da primeira pergunta ser para ela, né, André? Vou começar com o Ivonete Valente, uma pessoa muito corajosa na doutrina que já está aí há alguns anos atuando na doutrina, divulgando, né? Como é você... A pergunta é para ela, mas é do filho. Como que é poder cantar junto com o filho, poder se apresentar, poder estarem sempre juntos nessa fraternal tarefa de divulgar a doutrina se utilizando a arte? Marcelo, eu sempre falo para os meus ouvintes, meus amigos, que esta reencarnação foi um presente do alto, porque além de ter uma filharada, são sete filhos, sete filhos, sete amigos, sete amigos, eles são amigos entre si. Então, é uma felicidade muito grande. E além de estarmos unidos como mãe e filho, nós cantamos juntos. Que coisa melhor do que isso? Estamos trabalhando na doutrina, trazendo a nossa arte através da música, nós estudamos juntos o canto, a fim de que pudéssemos aperfeiçoar um pouco mais, né? O que nós trazemos já naturalmente. Então, estamos aqui com grande alegria, muita felicidade mesmo nesta reencarnação. E estudar, porque isso é um trabalho para fazer um trabalho bem feito, é uma tarefa nossa voluntária, né? Que a gente vem aí dedicado, mas fazer de uma maneira correta. O André, ele estava comentando ali nos bastidores, que ele já está super acostumado com o ambiente de estúdios, porque desde pequeno ele está inserido nesse contexto, né? A culpada, você sabe que é você. Mas, enfim, assunto que a gente conversa depois. Como que é assim, é um... Eu vou usar esse termo, né? Essa palavra que alguns dizem que a gente não pode usar. Um orgulho legal, assim, uma alegria de ver a tarefa da mãe e poder estar junto. Sim, sim. Eu me sinto, assim, amparado. Sim. Foi um grande presente ter a Ivonete como mãe. E me inspirando, me direcionando pela arte. Porque a arte é um veículo para a harmonia, né? Ela facilita muito a nossa espiritualização, né? Dentro da doutrina, principalmente. Então, ela vai me inspirando, foi me inspirando sempre. Eu tive contato com estúdios, com boas pessoas, me assessorando, né? Me auxiliando, ensinando. Sim. E assim tem sido. Muito feliz. Maravilha, gente, que está super feliz. Eu queria, de cara, agradecer já o nosso público pelo Facebook. Já está mandando perguntas. Façam isso, como a Kátia Regina fez, que já mandou aí duas perguntas. Interajam, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão bom. Um beijo especial para a Leila Castro Costa, que está dando oi, boa tarde. Adoro o seu programa. A gente que agradece o carinho, tá, Leila? De tanta atenção, porque o trabalho que a gente faz é com maior dedicação. Não tenho dúvida disso. Para vocês saberem a qualidade do trabalho dos dois, eu já vou colocar o André para cantar agora, logo de cara. Ele vai cantar a música Consolação. E a gente já vai continuar conversando daqui a pouquinho. Com vocês, André Valente. E aí A CIDADE NO BRASIL As respostas para a vida, os segredos imortais Não existem mais segredos, a doutrina os revelou Não é sonho, é real, o espírito é imortal Imortal, a consolação chegou Salvação na caridade, amando os meus irmãos Ame-os aos outros, como eu vos amei Disse Jesus, disse Jesus Vim andando triste ultimamente A procura de sonhos de luz No caminho que ao mestre conduz Hoje procuro algo mais As respostas para a vida, os segredos imortais Não existem mais segredos, a doutrina os revelou Não é sonho, é real, o espírito é imortal Imortal, a consolação chegou Salvação na caridade, amando os meus irmãos Ame-os aos outros, como eu vos amei Disse Jesus, disse Jesus Uma maravilha Ao vivo aqui Tivemos uma questãozinha no início A música, vocês não ouviram o início Que o nosso microfone estava fechado pra cá Mas as pessoas gostaram muito, tá? Não tenha dúvida que já estão elogiando no Facebook aqui Fabiano Lopes colocou assim Uau, cantando ao vivo Parabéns, muito bom Obrigado, Fabiano É a tarefa, né? Que a gente faz, faz com o maior carinho Música belíssima Composição de quem é essa música? André Valente André Valente mesmo, você mesmo que fez E tá no CD3, não? Essa tá no CD... O volume 3? CD2 e 3 CD2 e também no volume 3 Maravilha Estão com arranjos diferentes, né? Ah, sim A música é muito bonita Então a gente decidiu repetir lá Sim, sim, sim A gente já vai continuar conversando com vocês Só vou chamar rapidinho a Bárbara Brito Pro quadro Fazendo Arte E a gente já vai continuar com a entrevista Fazendo Arte A arte e a espiritualidade tem relação? Sofremos influências? Intuições? A arte tem o potencial de alterar nosso modo de ver a vida? No quadro Fazendo Arte de hoje Vamos divulgar o documentário O Espiritual na Arte O filme Produção, direção e roteiro do Clayton Freitas Em menos de uma hora O filme traz pra gente relatos de artistas Contando sobre suas experiências Sobre a influência espiritual Em suas obras E no seu processo criativo Nos mostrando a importância e o poder Que a arte traz pra nossa vida E o engrandecimento espiritual Que conquistamos através dela Então, acessa no Youtube Digita lá em pesquisar, tá bom? O Espiritual na Arte O filme Você não vai se arrepender É só curtir e compartilhar Pessoal, esse foi o quadro Fazendo Arte E se você sabe de algum artista Fazendo Arte por aí Manda pro nosso e-mail FalandoDeArte Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br Que nós vamos divulgar com o maior carinho Eu sou Bárbara Brito E semana que vem eu volto Com mais uma participação no programa Falando de Arte Um beijo Bárbara Brito, um beijo As pessoas me veem aqui na rádio Perguntam, cadê a Bárbara? Cadê a Bárbara? Eu digo, tá espremida aqui no pendrive Você tem que aparecer, menina Fiquei sabendo que talvez você apareça esse mês aqui Então a gente vai divulgar amplamente Nas mídias sociais Tá? A gente vai divulgar com o maior carinho É... E quem tá sendo muito carinhoso aqui também É a Sandra Regina Constantino Colocou assim Que maravilha Que presente Saudades, amiga Ivonete Sandra Iparaguacir Te mandando um beijo Nossa, quanto tempo, Sandra Muito obrigada Por você estar aí Ouvindo-nos Ah... Muito obrigada Um beijo grande pra vocês E parabéns, vovó Parabéns Ah, vovó recentemente? Vovó recente Parabéns, Sandra Regina Constantino A Lídia Maria adorou a música Elogiando Falou que tá linda E só voltando no quadro Fazendo Arte Queria deixar claro que o Clayton Ele não é daqui do Rio de Janeiro Mas entrou em contato com o programa E divulgou esse filme O Espiritual na Arte A gente vai ver se coloca O link aqui Eu não sei se o Clayton Tá conseguindo estar ao vivo aqui com a gente Se não depois A gente vai colocar o link Ou alguém que puder aí Colocar o link na nossa live Né? Já está Marcelinho já tá me informando aqui Que já tá na live do programa Então quem quiser assistir esse filme Que a gente divulgou agora Com a Bárbara Brito É só entrar na live do programa Tá? Marcelinho mesmo colocou aqui Tá? Marcelinho vai começar a ter um monte de seguidão No Facebook agora Colocou ali a carinha dele Vanda Faria Boa tarde Boa tarde pra você Vanda Estão falando aqui Que o microfone Tá na frente da Ivonete Mas pra questão da Da fala Né? Estão querendo ver seu rostinho Não tem jeito Que a câmera tá aqui na frente Mas tá tudo certo E gente De onde vem tanta inspiração? Você tava me falando um pouquinho De um processo de inspiração Que você teve De uma música Né? Sobre Kardec Né? Como que vem a música? Foram É Nos 200 anos de Kardec Que nós nos preparávamos pra ir pra lá pra Paris E eu queria que este CD Segundo CD Ficasse pronto Faltava uma música Sim E nem eu Nem o André Nós não tínhamos a música E eu estava triste Porque era antivéspera Né? Dessa viagem E eu cheguei em casa E fui entrando no meu quarto Pensativa De repente eu vi ali na minha cama Uma folha de papel E uma caneta E eu comecei a rabiscar Não sei porquê E aí de repente Eu tinha uma letra Quase que uma poesia Né? Uns versos Aí eu disse Isso aqui é letra É letra de música Mas onde está a música? Como é que é a música? E de repente eu comecei a cantar Kardec amigo Mensageiro da esperança És de Jesus Fiel soldado a carregar O estandarte Da fé consoladora Que neste orbe de provas e expiações Um novo dia fez brilhar Em plena escuridão Com a mensagem Da reencarnação Benção de Deus Que amor Justiça e perdão Benção de Deus Que amor Justiça e perdão A música A música veio assim E ela diz que prefere cantar aqui Com o CD Porque ela não sabe se vai fazer E mandou uma capela agora maravilhosa E o orgulho do filho E o orgulho do filho é uma coisa absurda O olhar dele todo feliz Cheio d'água aqui Muito bom Muito bom E você André O teu processo criativo Como eu disse A inspiração Veio assim Eu fui herdando Sim Minha mãe Um local que respira a arte Fica mais fácil Exatamente Ficou bem mais fácil Tem nas minhas lembranças Desde quando eu tinha lá Os meus oito anos de idade Eu tenho lembranças da minha mãe Cantando Cantando bastante E quando eu estava com os meus dezoito anos Eu tive contato com o pessoal Do grupo Acorde Lá de João Pessoa Um grupo que eu respeito muito Inclusive algumas músicas que gravei São deles Sim E com eles eu fui aprendendo a compor E fiz aula de canto Fui estudando Fui aperfeiçoando Para poder oferecer um trabalho de qualidade Maravilha A doutrina merece Então com certeza a doutrina merece E com certeza um trabalho de bastante qualidade A Kátia Regina Logo quando o programa começou Já colocou uma pergunta Duas perguntas Eu queria utilizar uma delas Para vocês Os dois podem responder Para a gente chamar uma música da Ivonete Já em seguida Como que vocês mantêm esse trabalho Até hoje Já que estão há tanto tempo São anos aí Ele falou que Desde pequeno que ele se entende Ele se vê dentro do estúdio Você já tem A gente sabe aí Que tem mais de quinze anos Uns dezoito Dezenove anos De divulgação da doutrina Quarte Como é que vocês conseguem manter Tanto tempo assim Na estrada Com essa qualidade Pode falar Pode falar Nós temos E inauguramos a nossa A casa espírita Nós dissemos Nossa casa espírita Sim Com muito carinho Então Já estamos Há vinte e três anos Como é o nome da casa espírita Centro espírita Nosso lar Lá de Maricá Sim Em Maricá E ali Com tanta dedicação mesmo Respeito pela doutrina Amor Nós fomos Logo depois fazendo Começando a fazer As músicas Sim E todo o recurso Que a gente consegue Através da venda dos CDs Lá na casa espírita É para as obras da casa Maravilha Porque é muita despesa Que a gente tem Então Vinte e três anos Eu acho que é um bom tempo Essa é a força Que a gente precisa Logo em seguida Da casa Recém inaugurada Só vinte e três anos atrás Veio o trabalho Começaram a vir os CDs E aí Essa questão De manter O próprio CD Ele consegue fazer Esse trabalho Ajuda bastante Ajuda bastante Então daqui a pouquinho A gente vai divulgar O telefone de vocês Se vocês permitirem Para que as pessoas Chamem vocês Para o lançamento Para conhecer os CDs Para fazer as apresentações Eu particularmente Aproveitei Dia dezesseis de setembro Eles estarão conosco No trigésimo encontro Da fraternidade O trigésimo mês espírita Onde nós temos O encontro da fraternidade Lá em São Gonçalo Daqui a pouco A gente vai divulgar mais Vamos Ouvir uma música agora Essa música Ela é muito bonita O nome dela É Bom Samaritano E está no CD Volume 1 É a primeira música Do CD Volume 1 Pelos Caminhos de Nosso Lar É mais ou menos Onde tudo começou E aí daqui a pouco A gente vai falar dela Se não der agora O tempo Vai dar no início Do segundo bloco Vamos lá Um dia um homem estava caído Passaram ali muitas pessoas A elas A elas nada se pediu Olharam sem compaixão Olharam sem compaixão Um primeiro não quis ajudar Disse então tenho que trabalhar Um segundo tinha um compromisso Atrasado 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 Não podia chegar E saíram comentando assim Coitado não pode levantar E assim se passaram as horas Ninguém o quis ajudar Ninguém o quis ajudar De repente aparece alguém Que viajava e se aproximou O socorre e o põe em seus braços O envolve com o seu amor O seu nome O seu nome ninguém sabe qual é Cuidou do homem como irmão O meu Deus O meu Deus como é bom saber Que no mundo há gente de coração O meu Deus como é bom saber Que no mundo há gente de coração O samaritano ele é Sua religião é Jesus Anda pelo mundo doando migalhas de luz O samaritano ele é O samaritano ele é O samaritano ele é Sua religião é Jesus Anda pelo mundo doando migalhas de luz O samaritano ele é Sua religião é Jesus Anda pelo mundo doando migalhas de luz Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito O programa Falando de Arte A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Para receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro www.radiorriodejaneiro.am.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-arroba-radiorriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 seu título está na mão É só usar o app e-título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito O programa Falando de Arte Estamos de volta com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo de concorrer aos brindes que carinhosamente André Valente e Ivonete Valente trouxeram São dois CDs lá preparados no Centro Espírita Nosso Lar Pelos Caminhos de Nosso Lar, volume 1 e volume 2 Eles dois integrantes do Centro Espírita Nosso Lar lá em Maricá Então já fica a dica Quem quiser conhecê-los É só lá no Centro Espírita Nosso Lar Ligue agora para 3386-1400 Ou envie um WhatsApp para 21-984-867-633 Só falar o nome, de onde vocês são e o telefone de vocês Vão concorrer a um dos dois CDs E vale lembrar, estamos ao vivo no Facebook da Rádio Rio de Janeiro Em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Lá vocês vão ver que está acontecendo um vídeo ao vivo Que é a transmissão do nosso programa O programa Falando de Arte Vocês entram, compartilham Coloca lá uma hashtag Não precisa colocar hashtag É só escrever Quero concorrer aos CDs Que vocês vão estar automaticamente concorrendo Basta dar o nome e dizer de que bairro vocês são E lembrando que o nosso programa acontece ao vivo Toda segunda-feira Às duas da tarde Nós temos reprise também no sábado Às três da tarde Então se você já estiver nos ouvindo no sábado É um programa gravado Não adianta concorrer Mas você encontra no Facebook da Rádio O programa Falando de Arte E vocês vão ter acesso a essa entrevista Mandar um abraço aqui para o pessoal Que continua entrando em contato com a gente pelo Facebook A Cristiane Monsores Falando assim Música espírita Tudo de bom De vassouras Cirlei Santos elogiando a música Rafael Vale também Grande amigo ouvinte aqui Da nossa Da nossa rádio Rio de Janeiro Do programa Falando de Arte Muito linda essa música Samaritano Adorei O Luciano Pinho Falando que a voz dessa música Lembra a do padre Fábio de Mello Olha ele aí André Valente É isso aí Não é fácil não Agora vou perguntar para vocês Qual quer um dos dois Ou os dois podem responder Eu queria saber a importância Que devemos dar às artes Nesse caminho de evolução espiritual Para a transformação íntima De cada um de nós O que vocês acham? Que as artes elas têm esse poder transformador Claro que tem Através da arte A gente vai mudando a nossa vibração espiritual A vibração do nosso ambiente total Da casa espírita E onde estivermos Especialmente também Dentro do nosso lar Em qualquer ambiente que estivermos A arte tem esse elan De facilitar Esse olhar para o alto Essa melhoria Essa busca interior de cada um Então a arte Em qualquer setor Seja na pintura Seja no canto Seja no teatro Ela tem essa função De fazer com que A criatura Eleve o seu padrão vibratório Tenha um outro olhar Para esse momento Do nosso mundo Em o que nós estamos passando Afim de que possamos fazer A nossa melhor escolha Com certeza Você meu amigo Com certeza já Veio transformado Que já nasceu no berço espírita E já nasceu com toda Essa questão Do envolvimento da arte Você percebe no outro Essa transformação? Percebo sim Percebo sim Marcelo Eu costumo falar sempre Que eu tive uma Uma ideia De que A música É como se fosse A trilha sonora Das nossas vidas Que estamos escrevendo aqui Um livro Uma página a cada dia Um filme Que seja E eu quero Que a trilha sonora Desse filme Que eu estou escrevendo Desse livro Seja A trilha mais bonita A que me leve A elevação espiritual A harmonia E é assim É assim que eu aconselho Os meus amigos também A harmonização Através da música Maravilha Vamos aproveitar Esse equilíbrio É equilibrado na fala Uma impostação de voz Ele realmente gosta Do que ele faz Minha gente Não é à toa Que as músicas são lindas Vamos aproveitar então Vou explorar vocês Aqui o máximo que der Dentro desses minutos Que a Rádio Rio de Janeiro Permite O programa falando de arte Dura só uma hora Hashtag queria duas horas Mas enfim Vamos fazer o que a gente pode Né Vamos na música Aos amigos Que agora Você vai cantar ao vivo De novo Já que elogiaram sua voz Vamos explorar Né Que a gente quando encerrar Vai encerrar Com a voz da Ivonete Valente Que já estão me perguntando aqui Se ela não vai cantar Mas vamos no mal vivo Que é o que está preparado aqui No nosso No nosso esquema aqui Com o Claudinho da técnica E daqui a pouco a gente volta Vamos agora De Aos Amigos André Valente Queria encontrar Os meus amigos E poder dizer Que está tudo bem Eu vou indo bem Bem melhor que antes Queria encontrar Ah, eu tenho tanto que agradecer A esses amigos Que não podemos ver Nem todos os dias são dias claros A noites escuras A noites escuras Tropeços percalços Mas nasce outro dia Em canções Que transformam Minha dor em cor E com vocês E com vocês eu vou Com vocês eu vou, com vocês eu vou seguir Eu vou seguir Queria encontrar os meus amigos e poder dizer Que está tudo bem, eu, eu vou indo bem Bem melhor que antes Queria encontrar, ai eu tenho tanto que agradecer A esses amigos que não podemos ver Mas podemos perceber Nem todos os dias são dias claros Há noites escuras, tropeços, percalços Mas nasce outro dia em canções que transformam minha dor em cor E com vocês eu vou Com vocês eu vou Com vocês eu vou seguir Nem todos os dias são dias claros Há noites escuras, tropeços, percalços Mas nasce outro dia em canções que transformam minha dor em cor E com vocês eu vou E com vocês eu vou Sinal que a gente está trabalhando direitinho E o olhar também feliz da mamãe é um espetáculo É música dele mesmo E ensinou a cantar bem Está de parabéns Está de parabéns A gente já vai continuar conversando Eu queria só chamar agora o quadro Divulgando para a gente divulgar os eventos Das regiões Que agora a gente não está restrito a uma região só E a gente já vai continuar com a entrevista Vamos de quadro Divulgando De cara, Índia Lopes Minha querida amiga lá de Belforros Está pedindo para a gente divulgar A Festa Julina No Núcleo Espírita Amor e Caridade de Jesus de Nazaré Que vai ser no dia 15 E ela aproveita para elogiar a sua voz Falando que ela adorou E nessa época de Festa Junina Festa Julina Festa Agostina Eu tenho que divulgar carinhosamente No dia 21 de julho Dois dias antes do meu aniversário Então hashtag fica a dica Meu aniversário é 23 de julho Queridos ouvintes Estou aqui de prontidão Que vai ser o dia do meu aniversário Na segunda-feira Brincadeira, a parte do dia 21 de julho Com entrada franca Das 16h até as 22h De 4h da tarde até as 10h da noite Vai acontecer o Arraiá da Fraternidade Com duas atrações maravilhosas Mário Borges e Grupo Ousar com Cristo Lá no Efra O Efra é o Espaço Espírita Fraternidade Que é a sede do 37º seu Conselho Espírita De unificação lá de São Gonçalo Fizeram uma iniciativa muito legal Por isso que o programa Falando de Arte E a Rádio Rio de Janeiro está apoiando com tanto carinho Participantes de Casas Espíritas se reuniram Então o GF, o Celi, o G1000, o GESFA e a obra do berço do Ceacal Estão se organizando para que aconteça esse Arraiá da Fraternidade Então será no Efra dia 21 de julho De 4h às 10h De 4h da tarde às 10h da noite Eu queria falar também do Fest Jovem O Fest Jovem também vai acontecer lá no Efra Fest Jovem organizado pelo Ronan Presidente da Casa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro As inscrições acontecem até 9 de setembro Então até 9 de setembro O Festival da Canção do Jovem Espírita E queria falar também do Arte Jovem Arte Jovem 2018, segunda edição Com oficina de teatro do GESFA Com a peça Juízo Final A banda musical Bem Aventurados E olha eles aqui de novo Grupo de Dança Ousar com Cristo que não perde Está em praticamente todos Onde eles são convidados e podem aparecer Eles estarão E no dia 16 de setembro Nós teremos o Encontro da Fraternidade Lá promovido também pelo 37º seu Conselho Espírita de Unificação lá de São Gonçalo Eles mandam as coisas A gente vai divulgando Então aí galera dirigente dos outros seus Mande para o Falando de Arte Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Para que a gente possa divulgar também Ou mande para o nosso WhatsApp O Arte Jovem Ele vai acontecer Voltando para o Arte Jovem Porque eu não tinha falado onde ia ser Então não adianta divulgar e não falar o local Vai ser no GESFA Na Avenida Porto, na Badama 169 No Gradim Dentro do GESFA Organizado pelas mocidades Tanto do GESFA Que é o Grupo Espírita Francisco de Assis Quanto do EJOC Que é a Escola de Educação Espírita Joana de Cusa Quanto do SEBEM Centro Espírita Bizerra de Menezes Eu vou pedir para o Marcelinho colocar na nossa live As informações Por conta dessa confusãozinha Que eu comecei a falar de um evento e fui do outro E agora sim o Encontro da Fraternidade No dia 16 de setembro Eu queria dizer que nós convidamos carinhosamente Uma dupla maravilhosa André Valente e Ivonete Valente E queria saber aqui no ar Se eles aceitam estar conosco no dia 16 de setembro Podemos contar com vocês lá? Muito obrigado pelo convite É uma honra Eles são carinhosos demais Óbvio minha gente Não pensem que é abuso de poder por estar na bancada da rádio A gente combinou tudo antes Eles viram que podiam pela agenda Por isso que a gente falou aqui ao vivo Vai ser bem interessante Todo mundo que gostou e que ficou elogiando Principalmente o Fabiano Lopes está colocando aqui Bom saber Com vocês eu vou seguir Ele adorou a música Estão querendo saber aqui Onde comprar o CD da Ivonete Valente e do André Valente Na nossa Casa Espírita Comercializam lá no centro Fala o nome do centro todo pra gente Centro Espírita Nosso Lar Centro Espírita Nosso Lar Maricá Em Maricá Fica onde ali em Maricá? Bem no centro de E quem tiver Ao lado da UPA Ah sim Ao lado da UPA E quem tiver dúvida Quiser entrar em contato Quiser ligar pra vocês Qual o telefone de vocês Pra poder Pegar? Vocês tem um telefone próprio pra isso? Que eu passo ao vivo Eu vi passo sim Sem preocupação Sim Doze meia Três meia Anotem gente Doze meia Três meia Um cinco Cinco meia Um cinco Cinco meia Esse é o telefone Prefixo vinte e um É Da Ivonete Valente Que aí ela vai explicar Direitinho E já que a gente estava falando de divulgação O Centro Espírita Nosso Lar Tem preparado algum evento atual Que vocês queiram divulgar Alguma palestra Vocês trouxeram algo pra divulgar? Festa de dia oito Sim É a nossa festa julina Dia oito Domingo próximo Sim Domingo próximo É a festa julina de vocês Festa julina Olha que maravilha Então é só ligar pro dois meia Três meia Um cinco Cinco meia A gente pode colocar na live do Facebook Aqui seu telefone Pode Então o Marcelinho vai colocar aqui pra mim também O telefone Tá? Que é o telefone da Ivonete E do André Pra poder fazer contato Comprar o CD volume um Volume dois Volume três Que sai em breve O volume quatro Né? Já passamos aqui Como é que tá a agenda de vocês Pra palestras, seminários? Eu sei que você faz muita palestra É, palestra Como é que tá a tua agenda? Se a gente quiser te convidar Dá tempo ainda? É Esse ano Depende do dia, né? Porque quase sempre Segunda-feira Eu tenho Vaga, né? Bastante Sim, sim As segundas-feiras Aí já começa a complicar No sábado Domingo O André O André O André faz palestra também, André? Não Ainda não faço palestra O André ainda não faz Mas pras apresentações musicais Sim, eu faço A gente pode te convidar E não podemos esquecer De mandar um abraço Também pro Giovanni, né? Giovanni É 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 O Rafael Vale André Veiga Cátia Regina Leila Castro Wanda Faria Lídia Maria Fabiano Lopes Sandra Regina Leontina Mário Sérgio Maria Isabel Mariana Sirleiro Neus Eugênio Sirleite Ninha Rosa Ângela Muita gente ligando O pessoal de Inhaúma Leontina Mário Sérgio Olaria Que tá sempre prestigiando a gente A Índia de Belfort Rocha Já mandei um abraço pra ela E já falei do evento O William de Irajá Odalé de Oswaldo Cruz Lá de Anchieta Clarice E a Marisa Antônio Pádua Daqui da Ilha Cristiane Martorelli Que a gente já falou Lá de Inuã Gente muito obrigada Muito carinho Bastante gente Entrando em contato Muito carinho Bastante gente É ó O Luciano Pinho Colocou aqui Tô falando O cara é fera Quando ele ouviu sua voz De novo na segunda música E agora gente Vamos de Joana de Ângeles Que é essa música Assim A gente já vai tocar Antes de acabar o programa Pra poder falar dela Que tem uma história Muito bonita Vamos agora De Ivanete Valente Joana de Ângeles Por onde caminhas As almas perdidas Não andam sozinhas Estendes as mãos A noite ilumina A noite ilumina E o amor Vence a escuridão Joana de Ângeles Joana de Ângeles As mentes vazias Se aprendem contigo Refazem Refazem seus dias Quanto bem Quanto bem vem de ti Despertando consciências Em páginas de luz Jesus Joana de Ângeles Joana de Ângeles Ouve esta canção Ouve esta canção E o nosso coração Põe aos pés Põe aos pés Músicas Músicas todas escolhidas A divulgação Uma pessoa bem notória Do movimento espírita Renato Prieto Carinhosamente Convidou vocês Para estar divulgando No início da peça E a vida continue De outra também Que eu queria que vocês falassem Como é que foi essa Eu não vou dizer ascensão Mas essa questão De começar a ser visto Também Começar a divulgar A emoção Muita emoção na época A gente está falando De 18 anos atrás Mais né gente Vocês já estão com Na estrada aí Sim Isso foi Um momento muito feliz Para a gente Vem sendo um momento feliz Mas naquela época Principalmente Nós encontramos Com o Renato Prieto Encontrei com ele Lá em Macaé Conversei com ele Sim Ele deu essa oportunidade De a gente estar fazendo A divulgação Do nosso trabalho Em suas peças E fazendo a abertura Das peças E a vida continua E E Eram momentos Muito bonitos As pessoas gostavam Bastante E E a música Joana de Angelis Também A minha mãe cantava Nas aberturas Da peça Joana de Angelis Do Alexandre Ricardo Andrade Ricardo Andrade Ricardo Andrade Sim Uma peça muito bonita E deveria voltar Essa peça Foi em Niterói A primeira vez Né Isso Que ele veio E eu cantei Os dois dias De abertura Joana de Angelis Maravilha Muito Muito Legal a gente Perceber que A gente faz um trabalho E você vê Nada foi por acaso Porque eu Estou montando uma ideia Mental aqui De data Que a espiritualidade Trabalha Trouxe as músicas Logo em seguida Os CDs E isso vai ajudando A manter a casa Então com certeza Nada é por acaso Na tarefa Quando a gente trabalha De uma maneira Muito séria É muito importante Eu já vou falar logo Quem são sorteados Porque o tempo já está Chegando no final A gente tem dois minutinhos De programa só Então não podemos Perder tempo Então que rufem os tambores Quem ganhou o CD Volume 1 Foi na ordem Do sorteio online Que a gente fez É o Fernando de Madureira E olha o meu amigo Aqui sorteado Fabiano Lopes De São Gonçalo Fabiano ganhou o volume 2 Pode deixar que eu levo Até você meu amigo CD Não precisa vir na rádio Só se você quiser vir aqui Conhecer os estúdios Te apresento com o maior carinho No programa que vem Ou então eu levo para você Você me diz E olha como a gente está chique Ivonete André Valente Quem entrou em contato com a gente Ela nunca mais vai ligar Porque toda vez que ela liga Eu mexo com ela A Gleice Minha dirigente doutrinária Da Sociedade Espírita Naviana Onde aprendi e aprendo Tudo que sei Na questão da doutrina Muito feliz Ela colocou aqui Em ouvir os queridos amigos Ivonete André e Marcelo Muito obrigada Gleice Nosso carinho É verdadeiro Eu estava Numa reunião pública Ouvindo aquela música De fundo Aí quando acabou o programa Ela me chamou e falou Vem cá Você vai levar a Ivonete Quando? No programa Foi aquela senhora Que veio aqui Que cantou Cantou muito bem Com o Giovanni e tudo Eu falei Não, não Já está no esquema Mas eu não lembrava e tal Enfim Já chamamos para o programa seguinte Então Gleice Obrigado pela indicação Muito obrigada Vou considerar a sua indicação O seu carinho Tá E não tem jeito Momentos finais Agradecimentos finais Ivonete Valente É Quero agradecer Penhoradamente A todos os ouvintes E agradecer a você Marcelo Por essa grande oportunidade Que está nos dando Muito obrigada Pra nós é uma honra André Valente Agradecimentos finais Marcelo Marcelinho Queridos ouvintes Queridos ouvintes Muito obrigado Mais uma vez Jesus Abençoe a todos A gente Com essa oportunidade De estar recebendo Os dois amigos aqui Aproveita esses últimos segundos Para mandar Toda sorte De bênçãos Para o nosso companheiro Giovanni Para o seu irmão Vanderlei também Todos da família Nesse momento Que não é um momento Muito tranquilo E Um momento muito feliz Na minha vida De ter a oportunidade De ter Kátia Regina Do meu lado Que está sempre me apoiando Foi uma das pessoas Que mandou a pergunta Aqui pelo programa Minha esposa Que está sempre junto Me dando força E é por isso Que a gente consegue Manter um programa Manter o equilíbrio Poder se manter Atento Te amo demais Queria agradecer Marcelinho Obrigado pela oportunidade De estar aqui conosco No programa Falando de arte Obrigado Sheila Obrigado Claudinho Na técnica Caio nas mídias sociais E semana que vem A gente volta Com mais um programa Falando de arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo A música A música A música A música